Fala galera tech, beleza? No vídeo de hoje nós temos um comparativo entre o Galaxy A52s 5G e o novo Galaxy A53 5G. Nós temos algumas mudanças em relação a processador e bateria e será que vale a pena você pagar mais pelo novo modelo? É isso que nós vamos testar nesse vídeo. Vamos fazer um teste em relação a câmeras e eu vou te falar qual que são as maiores diferenças entre os dois para você comprar o certo para você, beleza? Vai ter link dos dois aqui na descrição. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e roda a vinheta. Galera, antes de começar, vamos tirar a caixinha da frente, né? Que nós temos que dar uma olhadinha nos aparelhos. Mas antes de tudo, me segue no Instagram que está passando aqui do lado para você não perder nenhuma novidade, tá bom? Estou com os dois aqui em mãos, galera. E o branco aqui é o Galaxy A52s 5G e o preto é o A53 5G, tá? Olhando aí de cima, nós podemos ver que o design é praticamente o mesmo, né? O peso é de 189 gramas, eu vou mostrar aqui na balança para vocês verem. A única diferença maior que eu percebo entre os dois aqui é que a espessura do A53 é 0.3 milímetros mais fino. No dia a dia você nem sente diferença. Os módulos da câmera estão um pouquinho maiores no A53, né? Pouquinha coisa, vocês podem ver aí, é mínima, né? E os cantos estão um pouco mais quadrados aqui no A53. A gente percebe que a gente não tem esse chanfradinho que tem no branco. É bem difícil de perceber, porque na câmera ela não mostra muito certinho, mas ele tem um chanfradinho aqui bem no cantinho, nesse plástico, onde temos uma diferença no design, tá? Em restante, traseira em plástico, temos o mesmo conjunto de câmeras, tá? A principal é de 64 megapixels, temos uma de 12 megapixels ultra-wide, uma de 5 megapixels macro e uma de 5 megapixels para desfoque. Então, o conjunto que a Samsung utilizou aqui nos dois são o mesmo. O que vai mudar na hora de gravação, de fotos, são os processadores de ambos os aparelhos, tá? Em relação às laterais aqui, nós temos plástico também. Na parte de cima aqui do A52S, nós temos a entrada de chip e um microfone. E no A53, nós temos somente o microfone. Na lateral, nós temos botão power e botão de volume nos dois. Na parte de baixo, nós temos aqui entrada para fone de ouvido no A52S, enquanto o A53 não tem essa entrada, tá bom? E nós temos alto-falante, entrada para carregamento. Aqui no A53, nós temos o microfone, enquanto no A52S temos também. E aqui nós temos uma diferença. A entrada de chip aqui do A53 é na parte de baixo. E nós temos a entrada para fone no A52S no lugar dela, tá? Em relação ao chip, ele tem uma entrada híbrida. Você pode colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória. Então, aí você tem que decidir o que você prefere. Em relação à parte frontal dos aparelhos, nós temos duas belíssimas telas Super AMOLEDs de 6.5 polegadas, com atualização 120 Hz, tá? Então, nós temos uma taxa de atualização aí muito alta em ambos os aparelhos. Se você pretende usar ele para jogar, coisas do tipo, você vai ter uma fluidez absurda em ambos eles, tá? Lembrando que a propaganda da Samsung é tela absurda. E aqui nós temos telas absurdas. Temos telas muito próximas em dimensão, né? Se você olhar aí de cima, praticamente não tem diferença nenhuma. O brilho das duas, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Eu vou aumentar no máximo os dois, para vocês terem uma noçãozinha, ó. Aqui nós estamos com o A52 no máximo e aqui o A53 no máximo. É praticamente a mesma tela, né? A gente estourando aí na câmera, vocês conseguem ver que o brilho está bem próximo, né? Parece, pelo meu retorno aqui, que o A53 está levemente um pouco mais forte, tá? Mas isso pode ser por conta do papel de parede que está aqui no fundo. Então, assim, eu vou levar em consideração que não tem diferença nenhuma em relação à tela de ambos eles, tá bom? Em relação ao processador, nós temos aqui no A52S 5G o Snapdragon 778G 5G. Um processador bem conhecido, bastante promissor, né? E traz um desempenho muito bom para tudo. Enquanto o A53 5G, a Samsung apostou no Exynos 1280, que também tem a tecnologia 5G. Em relação ao desempenho, os aparelhos têm um desempenho próximo, mas se você procura desempenho entre os dois, o A52S 5G vai te entregar em torno de 20% a mais do que no Exynos 1280. Já enquanto isso, em relação à bateria, o Exynos 1280 vai levar uma certa vantagem, não é muito grande, tá? Não é 20% a mais como em desempenho. Diria que você vai ter em torno de 5% a mais de bateria aqui no A53 5G. Então aí, se você procura uma bateria um pouco mais duradoura, pode ir no A53. Se você procura um desempenho um pouco maior, pode ir no A52S 5G, beleza? Em relação a configurações dos dois, ambos têm 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. Em relação ao espaço que vem livre aqui para você utilizar, se a gente entrar aqui, nós temos aqui 128GB nos dois. Aqui, no meu caso, já tem um pouco utilizado em ambos os aparelhos, então não tem como a gente ver quanto vem livre, mas vem em torno de cento e poucos gigas livres tranquilamente para você utilizar, tá? Então, fica tranquilo. O sistema consome 21.69 aqui no A52, enquanto no A53 consome 22.49. Então, o A53, ele tem um sistema um pouco maior, um giga maior, isso é por conta dos aplicativos, tá? Ambos têm NFC, você pode utilizar o Samsung Pay em ambos os aparelhos, para você estar utilizando aí como pagamento por aproximação. O A52S, ele não vem instalado, o Samsung Pay, então aí você tem que fazer o download dele, tá? Vamos ver se ele está compatível aqui, porque ele tem NFC, então, tecnicamente, é para ele ter, sim, o Samsung Pay. Então, está aqui, você pode instalar, colocar seu cartão de crédito e utilizar para pagamentos por aproximação, que é algo que, hoje em dia, o pessoal está usando demais. Em relação a áudio, os dois contam com áudio estéreo e com a tecnologia Dolby, opa, quase estoura tudo, com a tecnologia Dolby Atmos, tá? A tecnologia Dolby Atmos funciona no alto-falante dos dois, então aí você vai ter uma qualidade sonora bem legal. Eu vou colocar um áudio aqui no YouTube para vocês compararem aí a qualidade sonora dos dois. Vamos lá, galera, eu abri já aqui uma música, tá? Vai ser diretamente pelo microfone, então vocês fiquem espertos aí, coloco o fone de ouvido para vocês verem e eu vou dar a minha opinião qual que eu acho um pouco melhor, tá? Vou testar apenas uma música para ser um teste mais rápido, porque o som do aparelho a gente não usa como caixa de som, né? Então, ele é estéreo, tem Dolby Atmos, está ativado nos dois e vamos lá. A52S 5G na hora. Beleza. A53. O louco, viado. Galera, como vocês viram aí, para mim, a qualidade é exatamente a mesma, tá? Então aí se você for adquirir os dois e tem essa dúvida do áudio, os dois são exatamente iguais. Já em relação à bateria, como eu havia mencionado lá no processador, o A52S 5G, ele sai perdendo porque ele tem apenas 4.500 mAh de bateria, enquanto o A53 5G trouxe uma melhora e traz consigo 5.000 mAh de capacidade. Ambos os aparelhos têm um carregador de 15 watts, que vem dentro da caixa, tá? Mas tem o suporte a um carregador de 25 watts. Então se você comprar ele aí, ambos os aparelhos, eles vão vir com esse carregador aqui, esse carregadorzinho aqui, que é um carregador mais simples da Samsung e é um carregador de apenas 15 watts. Mas se você quiser comprar o carregador da Samsung de 25, ele vai carregar mais rápido em ambos os aparelhos, tá? Então você pode aí comprar tranquilamente. Então em relação à bateria, relativamente fácil aqui, o A53 5G sai na frente disparado, né? Além de ter um processador mais econômico, vai ter uma capacidade de 500 mAh a mais de bateria para o seu dia a dia. Já falando um pouquinho mais de conectividade, o A52s 5G conta com Bluetooth 5.0, enquanto o Exynos 1280 aqui do A53 já traz o Bluetooth 5.1, uma versão mais atualizada, né? É o que a gente espera de processadores mais novos. Quanto mais novo, melhor, né? Então a gente tem aí um desempenho bacana. Agora, antes da gente ir para as fotos, eu vou abrir o Call of Duty nos dois aparelhos para vocês verem a qualidade que roda. Eu não vou jogar, eu vou apenas mostrar a qualidade, então bora lá. Galera, vamos lá. Eu já iniciei aqui uma partidinha com o A53 5G, tá? Eu não ia iniciar, mas vamos rapidinho aqui, ó. Configurações, ele está rodando no médio e muito alto, tá? É o máximo que ele suporta. Vamos lá então, dá uma olhadinha, ó. Está com o game turbo ativado, tá? Super liso. Eu já fiz o vídeo jogando bastante tempo lá no meu unboxing. Se você quiser, eu vou deixar o link na descrição para você conferir um pouco melhor. Então aí, se você quiser conferir, fica aí tranquilo, o link está na descrição, tá? Se tem um barulhinho de furadeira atrás, liga não que o vizinho está furando a parede aqui para dar aquela ajuda na hora da gravação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Com carinha ali, ó. Consigo mexer a mira enquanto atiro. Não está pesando, tem alguém atrás de mim. Está morto. Rodando lisinho, galera. Para jogos, vai muito bem, tá? Lembrando que por ser um processador Exynos, ele vai suportar resoluções mais altas, né? Mas dependendo do jogo, eles não liberam, porque é um processador mais novo e às vezes não tem todas as funcionalidades liberadas pelo desenvolvedor. Mas está rodando liso. Vamos passar para o A52s 5G para você dar uma olhadinha agora. Vamos lá, galera. Já carregou aqui, tá? A qualidade que ele roda, nós temos muito alta e alta, né? A gente percebe que Snapdragon consegue ter uma qualidade gráfica maior em relação aos Exynos, né? Então aqui, ó, eu já percebo que ele está mais liso. Para jogos, se você for comprar para games mesmo, só para jogo, eu recomendaria você pegar o A52s 5G. Além dele estar mais barato, né? Você vai ter ali uma entrega em desempenho melhor em relação ao A53. Não que o A53 não seja bom, né? Mas, pela otimização dos Snapdragon, eu recomendo o A52s 5G, tá? Vai ter mais suporte e o processador Snapdragon 778 5G, cara, é um processador muito parrudo, cara. Para games, para tudo, e ele não esquenta, porque ele tem uma litografia de 6 nanômetros. Então ele tem ali uma construção muito pequena. E quanto menor o processador, menos energia ele gasta. Ele gasta, não, ele gasta e mais desempenho ele consegue ter com essas novas tecnologias aí de produção de processador. E eu vou tomar uma facada aqui. Olha, eu estou matando mais do que no A53. Está mais leve para mim, mesmo tanto com uma qualidade gráfica maior. Não que o A53 não esteja leve, tá? Então aí, ó. Hum, achei que ia matar os dois. Então, beleza. Vamos sair aí do game. O game saiu rapidinho, os dois estão bem rápidos para sair dos jogos, tá, galera? E agora, eu vou deixar para vocês o comparativo de fotos e vídeo, tá? É um comparativo um pouquinho longo, mas é um comparativo para você que vai mesmo comprar um dos dois aparelhos. Eu testei as fotos, testei os vídeos. Vou deixar o link de tudo, as fotos e vídeo aqui na descrição, separadinho por pasta. Então você pode fazer o download e ver aí no seu computador tranquilamente, dar zoom, arrastar e tudo mais. Eu vou deixar rodando aí, vai dar uns dois, três minutinhos ou mais, mas eu já venho para dar minhas considerações em relação a essas câmeras dos dois aparelhos. E aí E aí Galera, essa daqui é uma gravação entre o A52s 5G e o A53 5G, dois smartphones bem parecidos em especificações, são praticamente gêmeos em design e a gravação deles em 4K 30 frames por segundo é essa que vocês estão vendo, ambos estão no mesmo tripé para termos a mesma discrepância e estabilização, eu vou trocar para a câmera ultrawide agora para vocês verem, mas antes eu vou jogar aqui para a gente dar uma olhadinha no HDR como que está, nitidamente o HDR do A53s está um pouco melhor, a gente pode perceber aqui nessa parte aqui, dentro das árvores está bem mais claro que aqui no A52, dá uma olhadinha, então agora eu vou passar para o ultrawide, dentro da gravação dá para trocar entre os dois smartphones, e vou continuar andando aqui para vocês conferirem como que está a gravação, A qualidade do áudio é diretamente no microfone desses dois aparelhos, nesse momento a ultrawide parece estar um pouco melhor no A52s pela tela, aparentemente é claro, eu vou dar um zoom de duas vezes para a gente dar uma olhadinha lá no fundo, para a gente comparar um pouco a nitidez, vou dar um zoom de cinco vezes aqui no A53 e no A52s também de cinco vezes, e essa é a qualidade de ambos, para vocês darem uma olhadinha no zoom, como que está. Pela tela aparentemente está bem próximo em relação à nitidez, só que o A52s tem uma característica que está deixando ele um pouquinho mais claro, dando uma melhor visualização aqui na tela. Agora passando para a câmera frontal, deixa eu só ajustar os dois aqui para vocês verem ao mesmo tempo, ambos estão gravando em 4K A30, sem estabilização, super estabilização ativada, ele já tem uma estabilização na câmera mesmo, mas existe a super estabilização na câmera traseira, que não está habilitada. Qualidade aqui, em ambos os aparelhos estão bacanas, eu sinto que eu tenho uma leve suavização no A52s 5G, enquanto o A53 ele traz uma nitidez maior. Dá uma olhadinha na minha pele aqui e a minha pele aqui. E eu não deixei ativado nenhuma suavização na câmera, tá? Está tudo desativado, então ele já tem uma suavização por padrão. O A53 5G consegue entregar uma fidelidade melhor em relação a isso. o HDR aqui para vocês darem uma olhada, ó, como que está. Olha ali atrás aquela parte azul ali, o bebedouro. Estou mexi vendo pelo A53. A gente percebe que o A53 tem uma melhora, sim, na gravação, tá? Vou passar de novo aqui para vocês irem acompanhando aí a estabilização, tá? Deixa eu só normalizar a câmera aqui, que eu mexi no ângulo dela, né? Então aí, para vocês irem conferindo comigo. Vamos dando uma voltinha aqui para vocês irem vendo, tá? Ó, o foco do A53, bem rápido. Tem um desfoque bem bonito, né? E do A52... É rápido também, só que o A53 parece estar um pouquinho mais rápido, né? Ele parece ser um pouco mais ágil. Na prática isso não vai mudar muita coisa, tá? Mas a gente percebe que a qualidade de imagem é muito próxima, tendo certas características cada um, né? Vou jogar para o ultra-wide aqui agora. Ultra-wide. Vamos continuar andando aí. Vamos dar uma voltinha aqui. Zoe, vem. Ó, aqui está bem bonito o A53. O A52 já está um pouco mais escuro, algumas partes do vídeo, né? A gente percebe aqui nessa parte do topo, ó, que o A52 não tem um HDR tão bem trabalhado. Então a Samsung, ela melhorou bem a câmera entre os aparelhos, tá? Então aí, para você que curte gravação, o A53, na minha opinião, pela tela aqui, né, está um pouco melhor. Principalmente se você não quer vídeo pós-processado com, vamos dizer assim, um embelezamento, né? Que tem no A52 e que não está habilitado. Não sei por quê. Aqui a gente tem um local bem coloridinho, ó. Para vocês verem, aqui no A53 parece estar um pouco mais colorido. Mas pode ser uma configuração da tela que a Samsung colocou. Estou andando aqui. A estabilização dos dois está bacana. Bem próxima à estabilização, viu? Não sinto muita diferença, não. Agora, só ajustar o ângulo. Para vocês irem conferindo aí. A qualidade dos dois é bem boa. Eu acho que, assim, eu optaria particularmente pelo A53. Pela melhor, vamos dizer assim, realidade, né? Enquanto o A52 dá uma suavizada, eu prefiro um que não suavize. Mas aí vai de gosto, né? Não está um céu muito, como eu vou falar, está bem nublado, está frio hoje. Quantos graus, não sei. Mas, está legal. Bem bacana. Então, está aí. Comparativo de gravação entre o A52s 5G e o A53s. S não, né? O A53 5G. Então, como vocês viram aí, galera. Em relação, vou falar em gravação. Os dois são muito próximos, tá? A gravação dos dois, para mim, não tem nem o que falar. Os dois são bem próximos em relação à gravação. O único adendo que eu te dou é em relação à câmera frontal, né? Vocês viram que o A52s 5G, ele dá uma suavizada na pele. E resto, na câmera traseira, é excelente em ambos os aparelhos, gravando a 4K, 30 frames nos dois. Em relação às fotos, eu digo assim para você, a furadeira está aqui. Fura, vai. Chegou no dia do banho. Em relação às câmeras, o que eu posso dizer para você? A câmera traseira, eu não posso dizer nada agora. Desgramado, né? Estou fazendo a finalização aqui do vídeo. Então, o que eu posso falar para vocês, galera, em relação à câmera traseira, é que elas são bem próximas. Tem algumas características que puxam um pouco mais para o A52s, tem algumas características que puxam um pouco mais para o A53. E eu percebi que a estabilidade das câmeras de pós-processamento é melhor no A52s 5G, por conta do processador, tá? Não que seja ruim o A53. Mas, por exemplo, olhando essa foto aqui, vocês podem ver que a foto foi tirada no mesmo local e o A52s 5G teve um pós-processamento de imagem em HDR muito melhor em relação ao A53. Isso não é toda hora que acontece, tá? É uma hora ou outra que isso vem acontecer na hora que você está tirando as fotografias em comparação. Em relação ao zoom, eu tirei uma foto com o zoom aqui e o A52s 5G, ele tem um pós-processamento um pouco mais agressivo, tá? Em relação à suavização. A gente percebe que o seu aqui, ó, ele está mais suavizado no A52s 5G, enquanto o A53, ele deixa um pouco mais natural essa suavização, tá? Vou esperar parar essa desgraça um pouco. Se não... Você está rindo aí, né? Já em relação a essa outra foto aqui... Tem que fazer, mano. Sexta-feira ainda gravando essa foto. É negro com som, é outro... Nossa, vou comprar uma caixa da tabela do tamanho desse pé direito aqui. Ainda faz? E nessa foto aqui, galera, da cachorra, por exemplo, nós temos uma diferença do balanço de branco, né? Eu gostei muito mais do balanço de branco do A52s 5G. No A53 ficou um pouco azulado e saiu um pouco da realidade. Mas não é toda hora que acontece isso, tá? É uma foto ou outra que o aspecto muda. Então, uma atualização de software resolve isso aí no A53. Mas, falando de câmera frontal, tá? Eu gostei muito mais do A53. As câmeras que eu tirei de rosto frontal, a do A53 me pareceu muito mais bem trabalhada, tendo um HDR, uma exposição e uma sombra um pouco mais aberta. O que traz uma imagem mais brilhante, uma imagem mais bonita para o dia a dia, tá? Lembrando que eu vou deixar todas essas fotos na descrição para você estar analisando, fazendo download, dando zoom e tudo mais, para você ficar esperto aí em relação às fotos, tá? Em relação à câmera macro, também nós temos essa diferença, né? Aqui o A53, ele teve uma foto um pouco mais esbranquiçada e o A52 uma foto um pouco mais quente. E isso acontece em algumas fotos, tá? Vocês viram aí no comparativo que algumas fotos estão bem próximas, bem próximas mesmo, tá? A única diferença mesmo é por conta do processador, galera. Então, assim, se você gosta de câmera traseira, vai no A52, de momento. Se você gosta de câmera frontal, vai na A53, tá? Então, galera, o vídeo de hoje é esse. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Se você tiver mais alguma, comenta aqui embaixo. Me chama no Instagram, que está passando aqui do lado, eu te respondo. E não esquece também de acessar o grupo de ofertas, tá? O link dele vai estar aqui na descrição. Tem tanto para o WhatsApp e para o TED, para você estar economizando ainda mais, tá bom? Lá sempre aparece promoção dos dois. Se ficou alguma dúvida, não esquece, comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Agora para, né? Agora que acabou.